Praia, quem não gosta de praia? E você sabe quais são as tendências dessa estação na moda praia 2021? Olá, sou Raquel Rocha, consultora em imagem e estilo e quem ainda não me segue nas redes sociais o meu Instagram é Hoje nós vamos falar sobre tendências de moda praia primavera-verão 2021 Vamos ficar por dentro de tudo que é novidade no quesito beachwear Pra você não fazer feio quando for curtir aquele ambiente gostoso, maravilhoso praiano Mas antes de tudo não esqueça de dar aquele like pra ajudar aqui o canal E a nossa primeira tendência de moda praia é a cintura alta Gente, não é de hoje que a cintura alta tem ganhado aí vários olhares no guarda-roupa feminino Desde a moda mais urbana, né? Nas calças jeans e de alfaiataria E até a moda praia, né? A cintura alta ela continua Porque essa tendência ela já vem aí de tendências passadas, né? A cintura alta foi tendência 2020 e tá continuando com tudo, né? Então você vai ver muito aquelas calcinhas com a cintura bem alta, né? Que são muito bonitas porque elas modelam a silhueta, né? Deixam a cintura mais fina Inclusive é super indicada pras meninas aí que tem o corpo oval Então a cintura alta que valoriza todos os biotipos vai continuar aí muito em alta Próxima tendência são os biquínis cavados com lacinho É, gente, assim como a gente vai ter a cintura alta, né? Que tem aquelas calcinhas que são maiores A gente vai ter também o biquíni bem cavado Aquele que é bem biquinininho e que tem os lacinhos aí na lateral, né? Também vão estar super em alta na moda praia Próxima tendência de moda praia é o maiô engana mamãe É, gente, essa tendência de maiô também não é de hoje Já vem aí de algumas estações passadas, né? Mas esse biquíni engana mamãe não é aquele tradicional lá dos anos 90 Ele, na verdade, ganha aí um ar de modernidade, né? Com novos recortes E são bem bonitos, então, em quesito de maiô O engana mamãe é o que vai estar super em alta Próxima tendência de biquíni é um ombro só Assim como vai ser tendência, né? As blusas de 2021 Vem com essa característica de ter um ombro só Ou seja, destaque para os ombros Que se você ainda não assistiu o vídeo Sobre tendências de blusas Primavera, verão 2021 Clica aqui no card, ó Não deixe, não deixe passar esse vídeo Porque tá, ó, imperdível Então, assim como acontece com as blusas Também na moda praia Esse recorte, né? Essa modelagem de um ombro só Ela também vem com tudo Próxima tendência é o estilo ciganinha É, gente O estilo ombro a ombro, né? Que normalmente vem ali com babado Que a gente chama ciganinha Vem aí também na moda praia Inclusive, algumas versões possuem pequenas mangas bufantes, né? Que a gente sabe que as mangas bufantes Estão aí reinando com tudo, né? Se você perdeu o vídeo sobre tendências de moda Primavera, verão 2021 Clica aqui pra você ficar, ó, antenada Sobre todas as modelagens E novidades dessa estação 2021 Então, esse recorte ciganinha, né? Esse estilo aí com babadinhos Eles vão estar muito presentes também na moda praia Próxima tendência é o esporte ué Gente, na verdade, esse estilo esporte ué, né? Lembra muito aqueles tops de academia, né? Aqueles tops que são mais compridinhos aqui E que tem São bem cavados aqui nas mangas, né? E bem fechadinhos aqui na região do pescoço Então, esse tipo de top, né? Que lembra muito esse estilo esportivo Que vem da academia Vai ser inserido aí na moda praia Então, você vai poder ver biquínis, né? Com esse tipo de top Que é bem cavado, né? E bem fechadinho Aliado a, por exemplo, a calcinha que é de cintura alta, né? Então, fica aí um estilo que lembra muito a academia Mas que é bem legal pra ser usado aí na praia Próxima tendência são as amarrações, né? E aí, a gente vai ter duas versões Primeiro que essa amarração Ela vai continuar com aqueles famosos lacinhos aqui na frente, né? Então, você vai poder ver a parte de cima, né? Do biquíni com aquele lacinho na frente Ou mesmo um nozinho, né? Que aí também já vem da estação de 2020 E vai continuar em 2021 E também você vai poder ver A amarração com aquela cordinha bem grande, né? Que você dá uma volta aqui na cintura Vem pra frente, vai pra trás Volta pra frente de novo E aí você vai poder dar o lacinho, né? Que você tanto pode fazer essa amarração na frente Como atrás, né? Então, fica aquele cintinho, né? Aquelas várias cordinhas trançadas aqui na cintura Essa aí é uma grande novidade aí Pra moda praia 2021 Próxima tendência da moda praia 2021 São as mangas compridas É, gente, essa realmente é novidade, né? Então, você vai poder ver aqueles maiôs Ou mesmo biquinis O sutiã do biquinho, né? Com a manga comprida A manga comprida mesmo, né? E aí, gente, é bem interessante essa novidade Porque você pode levar essa modelagem, né? Da praia para o dia a dia, né? Você pode transformar esse maiô em bare, né? E poder usar, por exemplo, uma calça pantalona Né? Com uma calça mais social E aí fica um look bem diferente Que pode ser usado em dois ambientes, né? Tanto na praia, quanto fora dela Interessante, né? Tá aí essa novidade aí As mangas longas Que estão inseridas aí no ambiente praiano Próxima novidade são os cintos Gente, vai ser super interessante ver, né? Essa modelagem diferente Que vem tanto em biquinis Quanto em maiôs A presença do cintinho, né? Então vai ser possível você ver Um maiô com um cintinho na cintura Um top, né? Que ali no finalzinho do top O fechamento tem a presença do cinto, né? Então esse cintinho Ele é um elemento que vai agregar Novidade aí na modelagem, né? Das peças de moda praia Então esse cintinho também Vem aí com tudo em 2021 E você está gostando dessas novidades? A tendência moda praia 2021? Então, ó Tá vendo esse gatinho aqui? Ele está pedindo pra você Se inscrever no canal É isso mesmo, gente Então se inscreva no canal Pra você poder ter acesso A mais informações de moda De tendência de moda Como esse vídeo aqui Mas vamos continuar Que ainda temos muitas novidades aí Nas tendências moda praia 2021 E a nossa próxima novidade São os babados e franjinhas Gente, esses babados, né? Eles muitas vezes vêm associados Aquele estilo ombro a ombro, né? Que eu já falei anteriormente Mas a gente vai poder ver também Detalhes franzidos, né? Principalmente nos maiôs E também em biquínis, né? Detalhes de franzido ali Na peça, né? Não é que toda peça vai ser franzida Mas um detalhe aqui, outro lá Vai ganhar aí essa novidade, né? Então babados e franzidos Também é aí uma novidade Em tendência de moda praia 2021 Uma outra tendência que continua, né? Que já veio aí de 2020 Que agora vem com força total É a estampa tie-dye Gente, o tie-dye não é de hoje, né? A gente sabe que o tie-dye Tá super em alta Inclusive em sapatos Que se você perdeu o vídeo Sobre tendência de sapato Primavera-verão 2021, ó Clica aqui no card E não perca porque tá ó demais Então assim como o tie-dye Vem em sapatos, né? Ele também ganha muita força aí Nas peças de moda praia Nesse verão 2021 Então essa é uma estampa aqui Realmente pra quem gosta, né? Vai poder usar bastante Próxima tendência também Estampa é o animal print Gente, as estampas de oncinha De cobra, né? Vem com tudo aí Na moda praia Primavera-verão Do ano de 2021 Que a gente já vai poder ver agora Em 2020, né? Então o animal print Ele até andava assim Um pouquinho esquecido, né? Na moda praia Nas últimas temporadas Mas agora tá vindo com tudo, né? E se você gosta de usar Esse tipo de estampa, né? Agora você vai poder usar também Em praia E aí você vai poder ver Não só em maiores e biquinhos Mas também em saída de praia E até mesmo em poças, né? O animal print vem aí, ó Com força total Próxima estampa São os florais, né? Gente, os florais também Deram até um tempo Na moda praia Porque na última tendência Que a gente teve, né? Em 2020 O que veio com força total Foram as folhagens, né? Que inclusive As folhagens deixaram Muita saudade, né? Eu gostava muito Desse tipo de padronagem, né? Mas agora As folhagens se foram E voltaram os florais, né? Então você vai poder ver novamente Biquinis e maiôs, né? Com essa estampa floral E essa estampa Esse floral que eu tô falando, gente Aquelas florzinhas pequenininhas, né? Então vai ser um floral assim Bem delicado E a gente vai poder ver também Estampas em frutas, né? Vai ser comum a gente ver Inclusive a mistura dos dois, né? Uma estampa com que tem flores E frutas ao mesmo tempo, né? Essa estação, verão 2021, né? Marca aí a volta do floral Na moda praia Então agora vamos falar sobre cores, né? Quais são as cores Que mais vão predominar Aí na moda praia Primavera, verão 2021 E as cores que vão mais se destacar Nessa área Serão o preto E tons terrosos Gente, você pode até estar Pensando assim Preto Mas o que preto tem a ver com praia, né? Sim, gente E essa é a novidade A inserção de uma cor neutra, né? Que é o preto Que geralmente é associado A peças clássicas Vai estar inserido agora Na moda praia E o que a gente pode desfrutar Dessa cor na praia, né? Bom, primeiro Que o preto É uma cor neutra Sendo uma cor neutra Você pode jogar Muitos acessórios, né? Por exemplo A pérola Que vem aí com tudo Que se você ainda não assistiu O vídeo sobre tendência De acessórios 2021 Clica aqui no card Não perca Porque a pérola Ela está vindo com tudo E a pérola Bijus Metalizadas Todos esses Ganham destaque Quando você usa Um fundo preto Né? Indo pra praia Você pode colocar Maior Biquíni preto E colocar aqueles Vários acessórios Né? Pra sentar ali na praia Ficar observando Aquela paisagem linda Né? Então O preto Vai ser bem interessante Por conta disso Já os tons terrosos Também não é de hoje Né? Já vem ganhando espaço Aí desde as tendências Passadas Inclusive Eu tenho um vídeo Que fala sobre Essa tendência De tons terrosos Né? Vou colocar aqui pra vocês No card Pra vocês darem uma olhada E se não me engano Né? Acho que foi tendência De 2020 Então gente Os tons terrosos Eles sempre estão aí Né? Desde algumas temporadas Passadas Em alta Na moda praia Então Uma das cores Que você mais vai Poder ver Aí na moda praia É o preto O marrom O alaranjado E outra cor Que vem com muita força É o laranja Aquele laranja Bem vibrante Né? Aquele laranja Bem aceso Essa é uma cor Que com certeza A gente vai aparecer Muito aí Nas praias Né? O laranja Em termos de moda praia Tá vindo aí Com força total Próxima tendência De cores São os metalizados Gente O metalizado Ele vem aí Da moda mais urbana O metalizado Já tá em alta Também Há muito tempo E agora Ele vem com força total Na moda praia Né? O metalizado Que sempre a gente Associa a festa Né? A glamour Passa aí Pro ambiente praiano Também Olha só Que interessante E aí A gente vai poder Ver peças Prateadas Douradas Né? O dourado Também tá muito Em alta Agora Nessa estação Verão 2021 Além De metalizados Coloridos Né? Como rosa O azul E outras cores Então o metalizado Ele vai estar aí Também Super em alta Nessa moda Praia Primavera Verão 2021 Agora conta pra mim Qual dessas tendências Moda praia Você mais gostou E pretende usar Quando você fizer Aquela viagem Né? Pra desfrutar aí Das nossas praias brasileiras Comenta aí Pra gente ficar sabendo E não esqueça De se inscrever E tocar no sininho Assim como o gatinho Toda hora Tá pedindo Né? Pra que você Não perca Essas dicas Novidades De tendências 2021 Que toda semana Eu coloco um vídeo Sobre tendência Né? A gente tem 3 vídeos Por semana E um deles Sempre tá voltado aí Pras tendências 2021 Então pra você Não perder Ó Não esqueça De se inscrever E tocar no sininho Pra que o Youtube Avise você Quando esses vídeos Estiverem disponíveis E não esqueça Que a verdadeira beleza Está em sentir-se bem Consigo próprio Com os outros E com o mundo Um grande abraço A todas E até o próximo vídeo